Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Semana dos Esportes Olímpicos. Confira as partidas, datas e locais para assistir. Conte o NetNews a Semana Olímpica de Esportes, patrocinada pelo Comitê Olímpico Internacional, será realizada em Singapura de 22 a 25 de junho, e incluirá campeonatos em 10 disciplinas de esportes eletrônicos, lutas de exibição e outras atrações. O evento visa apoiar o desenvolvimento de esportes virtuais dentro do movimento olímpico. Na Semana Olímpica de Esportes, sedia as finais da Olimpique Esportes Series, em jogos como Just Dance com o brasileiro Diego Diego Sam e Fortiniti com a dupla brasileira Pedro Henrique Pzin e João Quitós. A Esportes Series é uma competição de esportes eletrônicos, desenvolvida pelo COI em cooperação com federações esportivas internacionais e desenvolvedores de jogos. Pela primeira vez, o evento terminará com uma final presencial. O evento incluirá competições em 10 esportes e exibições partidas por mais 5 partidas. Onde as partidas do Campeonato de Todos os Esportes, podem ser vistas será no site da Broadcast Olimpique Games. Para assistir você precisa, se cadastrar no site, e aceitar os termos. Tela de cadastro para visualização da Semana Olímpica de Esportes, foto. Reprodução Olimpíadas. O evento inclui competições de 10 esportes e jogos de exibição de mais 5 jogos. O primeiro dia é reservado para a cerimônia de abertura, e o Fórum da Semana Olímpica de Esportes com palestrantes e exibições. O primeiro dia é reservado para a cerimônia de abertura, e o Fórum da Semana Olímpica de Esportes. O primeiro dia é reservado para a cerimônia de abertura, e o Fórum da Semana Olímpica de Esportes.